Como é que te chamas no TikTok para eles estiverem? 600 pessoas, está ali o parceiro, olha. Onde? Ali, olha ali, 600 pessoas. Olá pessoas, sou o Deo Cruz, sou tiktoker e eu faço beatbox. Faz aí, beatbox para o pessoal. Fala aí, fala aí. Coisa linda, brigadão parceiro. Coisa linda. Coisa mais bela. Coisa mais bela. Tira o clipe, tira o clipe. Oh, tens de ir mano, tens de ir. Não está, vamos embora mano. Anda lá mano. Agora já estás a meio mano. Já estás a meio. 3, 1, 2, 3. Opa. Coisa mais bela. Coisa mais bela. Robert, fala de uma carrozeia. Para um novo unicórnio. Para ali, novo unicórnio. Ei, 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 ei. Não, não, não. De que foi? Ah, não vai vir, não, não. Ele ia logo unicórnio. Boom. Olha, eu vou pegar um pouquinho. O que que eu ganhei eu acho? Eu ia me pedir. Eu ia me pedir. Eu não sei. Ele não vai cumprir. Ele não vai cumprir. Ele não vai cumprir. Coisa, não! Fala, atenção, tu. E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom Tu percebeu um caralho Sim Olha o correio Quantas pessoas estamos rapazes? Vamos é que vem as duas mesmo? Tira a mão daí E o porco? E aí E aí E aí É o da frente E aí 700 pessoas? Ok Reis Está bem Olha Alguém manjou É aqui a balsa mano Não é como a amiga mano Lê aqui Lê aqui Eu não estou a mostrar Esta é que quer a Mariana aqui Só aparecer e dizer um boas ao pessoal E como é que sabem quem é ela? Eles conhecem O pessoal que está aqui conhece Estão Mariana Já viste? Estás bem a conhecer? Estás famosa? Estás famosa aquilo Mariana diz aqui um boas ao pessoal Beijinhos Vá vá Manda um beijinho Já mandei Vá vá Oh rapaz está aqui a Mariana? Estás ouvindo Estás ouvindo? Eu virei Oh rapaz está aí Está aí para vocês Mariana 1300 pessoas Coisa linda Jura Mano foda-se ao meu baixo Mano esse vidro agora não vai fechar E vais molhar todo mano Eu avisei-te mano Está quieto larga essa merda Foda-se Eu adivinho lá mano Mano eu avisei-te mano Foda-se agora essa merda não vai fechar caralho Mano foda-se Empurra o vidro Puxa o vidro para cima devagar Empurra para lá Empurra ao contrário Mano Ei eu mano apetece-me tanto de chorar de tua boca mano Vais-me obrigar a ir lá fora mano para fechar a merda do vidro mano Porque ele não fecha mano Larga a merda do vidro e tira a puta da mão Larga a merda do vidro e tira a puta da mão Eu avisei-te desde o início Desde que entraste na merda do carro Virei cheverinho Olha olha Vais molhar Ei oh mano vou-te foder do isto Ai vou-te foder de tanta tromba mano Mano na merda do vidro não vais fechar mano Mano o elevador está fudido mano Mano o elevador está fudido mano Fecha Fecha Empurra Mano dá uma ajuda Vai balançando com ele Vai balançando Cuidado com as mãos Fecha 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 É fecha Malta vejam bem Peraí peraí Isso sou eu? Fudeu o Dini Fudeu 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 Olha! Cuidado! Cuidado a tocar para ele! Festa da Mangueira, o meu pau, Kiko! O que chegou? Nada que isto. O que? Vamos ao roubo, vamos ao roubo, vamos ao roubo. Esse é pra mim. Antônio, ele chegou com vocês e eu quero estar com o roubo. Ah, mas foda-me. Estás a brincar, mano. Não, então. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!